Música Salve, salve, galerinha da Crocs Games! Estamos voltando para mais um vídeo. Eu sou o Algui Crocs e hoje nós vamos de alta especialista. E eu passei sem usar o Shun, o Shun do Mundo dos Mortos, sem usar Ike Divino. Passei com um time mais básico, tá galera? Então, vocês que não conhecem o canal, nós também estamos com o perfil lá no Instagram, arroba crocs.games, é só buscar lá que você encontra. E já sabe o que fazer, né galerinha? Já vai deixando aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. E também compartilhe o vídeo com os seus amigos, porque este vídeo vale a pena. E vamos embora para a batalha, que é o que interessa. Bem, vamos lá. Eu vou fazer uma troca aqui, enquanto isso eu vou falar só um pouco da estratégia. Nós vamos usar a Juni, o Saga, a Katia, a Pandora, a Saori e o Milo de Escorpião. A estratégia é o seguinte, a Juni, ela tem a função de usar o chicote dela, ou as vinhas, né? Para poder diminuir o dano tomado pelos seus aliados. Ela vai servir como isca também para o boss congelar ou atordoar somente ela. A Saori tem a única função de resistir, é claro, né? A resistência a estados que ela tem, resistir aos estados negativos do game. E também a função de purificar o Saga. Aí, agora é o seguinte, você viu que eu usei a Juni já. A Katia, ela vai ser muito fundamental, porque ela vai dar um pouquinho de PV logo no início. Para poder sobreviver essa primeira rodada. A Pandora, ela vai utilizar a sonata dela aí, como vocês viram. E nós vamos reverter todos os estados negativos depois, na segunda rodada, em PV. Vocês viram que com a Saori, eu já purifiquei o Saga para ele não atacar os aliados. E já dei a pancada com ele. E com o Milo, eu já vou marcar o outro Milo de escorpião do inimigo. Também está reparado o meu Milo. Beleza. Na segunda rodada, é mais dano. Olha lá, congelou a Juni. Olha a Pandora funcionando aí. Revertendo os estados de defesa negativa. Em defesa positiva para a gente, vai dar mais defesa. Tomamos mais um dano ali, beleza. O Saga ficou agora com o aumento de energia, de custo de energia, mas tudo bem. Não tem problema. O Chakra já tinha atacado, então ele não vai atacar. E o Poseidon, ele não usa as ondas dele. Então pode ficar tranquilo. Ativei mais uma vez o triângulo ali, o cristal da Katia. Também mais uma vez ativei a Sonata de Noite Eterna. Agora vou purificar. Posso purificar qualquer um, tá galera? Não tem problema não. Ela só serve para purificar quando tiver com aquele interrogação em cima. Porque senão ele vai atacar, ele estiver confuso. Ele vai atacar a sua equipe, beleza. E mais uma vez com o Milo, mais uma marcação nele lá. Show. Nessa terceira rodada agora, né, vamos tomar aí sono, tomar outro tipo de pancada, né. Mas a nossa Pandora vai dar conta, ó, tá dando conta do Kuri, tá. Beleza, dando contazinho do Kuri, tá querendo dar umas travadas aqui, galera. Meu FPS tá um pouco alto, tá um pouco alto demais, vai dar uma travadinha aqui. Pera aí, deixa eu tentar usar aqui, deixa eu ver, pera aí, galera. Aí, pronto. Tá vendo que eu uso FPS, quase travou. Então, continuo usando aqui o cristal da Katia, mais uma vez a Sonata de Noite Eterna. As duas só tem essa função. E olha lá, o Saga tem que purificar ele. Purificou o Saga, show de bola. Agora é dano da Explosão Galáctica. Ó, já dá a primeira separada, né. Olha o tanto de dano que eu vou tirar, que já tá com bônus de Elfo do Vento, né. Então, beleza, tirei bastante PV. E agora, com o Milo, eu finalizo esse Milo de Escorpião aqui, show. Né, os Boss já deram o escudo, tá, galera. Então, vai ficar mais difícil agora eu matar eles. Então, não foque nos Boss agora, por enquanto, né. Mas agora, vamos tentar eliminar o Shaka e o Poseidon, tá, galera. Porque senão, vai ficar complicado. É, o nosso Milo dormiu, mas tudo bem. Congelou ali. Beleza, não ativei. Vamos ver se eu consigo ativar tudo de novo, ó. Só dano, dano, dano em cima de dano, mas a nossa Pandora dá conta. Mais uma vez, ativando o Cristal. Tomei dano com o Saga de novo. Beleza, mais uma vez a Noite Eterna ativada. Vamos purificar. Deixa eu ver aqui. Não, acho que não preciso purificar mais ninguém. Vou dar um dano aqui no Boss, que é de dano Cosme, que é esse amarelo. Aliás, vou até acertar o Sorrento. Agora, assim, eu tô carregado e vou dar mais um dano e vou levar o Poseidon, viu. Ele tá reparado, então fica mais fácil de levar. Caso ele não esteja reparado o seu Saga, você vai ter que dar mais pancada, né. Mas pode ficar tranquilo que você não vai perecer, não, porque tem a Pandora pra segurar. Ó, beleza, curando, curando, né. O Milo tava dormindo, então não deu pra dar o dano dele. Show. Agora nós temos que levar o Shaka, né. Ele vai dar seu dano. Não tem mais como dar seu dano, porque ele já tinha dado. Show. Volta a ativar ali o Cristal. Mais uma vez a Sonata. Tá? Ótimo. Vamos purificar o Saga de novo. Purificar ele, né. Beleza. E vamos mirar agora no Boss, tá. Deixa eu ver aqui. Acho que é melhor mirar no Boss. Vamos mirar no Boss de dano cósmico, que é o amarelo. E olha o dano que eu vou tirar. Ó, maravilha. Tirei muito dano dele. Chegou a ir pra escurras, né. E agora é só mirar no outro Boss, que o Shaka já vai junto. Show. Fechou, galera. Fechou. Controlou. Tá controlada a nossa batalha, né. Agora é só finalizar. Atacar com o Saga o Boss Amarelo e atacar com o Milo o Boss Azul, que vai fechar. Tá? Mas não esqueça de repetir sempre ali, ó. Cristal. Sonata de noite eterna. Caso você não tenha Pandora, você pode usar o Shun, né. O Hades aí, que a galera que tá usando. É... Que vai ajudar bastante também. É... Aqui eu posso dar um dano normal. Ó, vou dar mais um dano no Boss Amarelo. Vou levar ele. Mais uma vez, né. Ó, ele vai reviver, é claro. Ele revive umas duas ou três vezes e ele revive. E mais uma vez o dano aqui no Boss Azul. Show, né. Ó, filé. Eles tão dando seus danos, mas temos a Pandora pra curar. Status negativo. Não tem dificuldade. A dificuldade é logo nas primeiras rodadas, tá, galera. Se você tá morrendo nas primeiras rodadas, seus cavaleiros não estão aguentando o dano, aumente a defesa deles, tá. Que aí você vai conseguir passar, beleza. Vamos lá mais uma vez, repetir aqui, purificar o Saga. E agora vamos finalizar esse Boss aqui, né, cara. Já passou da hora de finalizar esse Boss. Toma, vamos ver se ele vai reviver. Não reviveu. E agora a gente finaliza. Mais um dano. Pronto. Finalizado. Passado. Show de bola. Sem Shun. Sem Ike Divino. Sem Chakarayashiki. Sem muito Cavaleiro Forte. Cavaleiros mais básicos que você consegue obter com maior facilidade, tá, galera. Lembrando que o Milo e o Saga estão reparados. Mas sem reparo também funciona, né. Dá pra fazer alguma coisa. Dá pra fazer uma troca também. Se você não tiver o Milo, pode usar o Doku. Enfim. O Saga pode usar qualquer outro dano no Cosmo. Olha, passei e filé, né. Agora nós vamos lá pros Cosmos, né. Que eu utilizei. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Começar pela June. A June. Deixa eu ver aqui. Ela tem skin. Eu nem tô achando. Não tem skin. Não tenho skin dela. Tô preocupada. Mas não tem skin dela não, tá. É isso aí. A June tá normal. Vamos aqui nas habilidades dela. Aliás, nos Cosmos. Primeiro. Ó. Eu tô usando aqui a Névoa Branca, que é defesa física, defesa cósmica, tá. Com bastante velocidade, tá, galera. Ela tem que tá com muita velocidade. O Chakarayashi, que ele tem 560. Você tem que tá com bastante velocidade pra poder atacar antes dele. Porque senão você vai tomar dano e vai levar a equipe toda, beleza. Ó, 200 e cacetada, acho que dá 500, 570 e poucos de velocidade. Enfim. É, os Cosmos tudo full. Oitavo sentido dela também tá upado só 2, tá, galera. Ó, só 2. Que dá dano e velocidade. Resistência a dano e velocidade, beleza. É, habilidade full. Então a nossa June tá aí, completa. Vamos para a nossa Kat de Boreal. A Kat de Boreal, ela tá no nível 70, tá. A June tá no nível 80. A Kat de Boreal tá no nível 70. O oitavo sentido só upei o ataque cósmico e cura pra poder fortalecer um pouco mais, né. Mas foi bastante tempo atrás. É, a habilidade só tem duas full, né. A outra é básica. Também tá quase full. E os Cosmos são esses aí, tá. Eu tô usando lua nova nela pra poder aumentar a velocidade, tá, galera. Pra poder atacar logo após o Chakarayashi, antes da Pandora. Pra ela ficar, é, pra poder, pra, pra, pra Pandora poder ter um pouquinho de cura e sobreviver. Entendeu? Por isso que eu tô usando muita velocidade nela. Até roubei os Cosmos de outro Cavaleiro aí. É, tudo bem, né. Vamos lá, ó. Vocês tão vendo aí, dano cósmico e a velocidade dela. Quase 500 na média velocidade, beleza. Vamos pro próximo Cavaleiro. Ou personagem, né. Nosso próximo personagem é a Pandora. Deixa eu pegar ela aqui. A Pandora. Cadê, cadê, cadê? Aqui em cima. Pandora. Isso aí. É, level 80. Beleza. As habilidades são duas que eu upei só, que é a Sonata da Noite Eterna. Até o level 3 já é, já foi o suficiente. Até o level 2 já até dá certo também. E upei a Destino do Usório, né, até o level 4. Porque vai aumentar a chance de ativação, né, do Requiem dela, enfim. Cês tão vendo aí. É, deixa eu ver se eu upei o oitavo sentido dela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Eu upei a um pouco do oitavo sentido, tá. Onde tem ataque de Cosmos que cura e ataque de Cosmos que defesa de Cosmos. É, só esses dois também, beleza. Pra dar uma fortalecida nela. É, aqui, Cosmos, né. Olho de Aiga por dar ataque Cosmos que dá no Cosmos. Aumentar a potência do Kuri. Bastante velocidade também. Ela tem que atacar antes da... 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 Da Saori. Logo após, né, cara. O Chakra, ela tem que se movimentar pra poder já começar a ativar o Kuri dela. Beleza? Cês tão vendo a velocidade dela. Não é tão rápida, mas, né, dá conta. É, vamos lá. E ela tem bastante PV, né, galera. Tem que gostar bastante PV também nesses cavaleiros, porque senão também não dá. A Saori, acho que é a personagem que tá menos upada na minha formação, tá. Eu tô usando esse cálice, mas é porque eu tenho e comprei ele na loja por moedinha. É, mas você pode usar aí qualquer outro. Aqui, ó. Pode usar o antiaderente, pode usar a névoa branca que dá defesa pra ela. Tá, eu só usei o cálice porque dá um pouquinho de velocidade. É, mas não precisa ser ele não, tá. Pode ser qualquer outro. Eu usei aqui o Dentes de Dragão pra ela não morrer na primeira pancada. Tô usando a defesa dupla pra ela ter bastante defesa, né, cara. Aguentar bastante. E tô usando o Lotus por causa do PV, tá. E mais tá level 1 também. Beleza? Só pra aumentar o PV dela e também um pouco de velocidade. Se vocês quiserem equipar ela diferente, pode equipar ela diferente, né. Ela tá bem fraquinha. Deixa eu dar uma olhada aqui nas habilidades pra você ver. É, tá só o pay a última passiva dela, né. Um level só, que é o suficiente. E oitavo sentido, zero. Nada upado. Vamos para o próximo, que é o importante, o nosso DPS. Esse sim, é... Meu Saga tá full, tá, galera. Só as habilidades que não. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o skin dele já tá full, tá. Dando ataque cósmico e PV, 2% de bônus. É, habilidade. Tá quase full, né. A última aqui tem que upar até o level 3. Já dá pra dar um estrago, fazer um estrago. É, a defesa mental level 4. É, tá despertado, como eu disse. Tá reparado, né. Oitavo sentido tá full, né. Tá tranquilo. Por isso que ele tá muito forte. Vocês vão ver que ele tá muito forte. Deixa eu mostrar os cosmos aqui pra vocês. Ó, é... Usando aí, beija-flor, dando ataque cósmico. Bastante ataque cósmico nele, tá, galera. Vocês tão vendo aí. Rosário também, pra ajudar. Tenacidade, dando velocidade. Enfim. Tenacidade da PV e defesa física. E o elfo de vento, que dá o bônus, né. De ataque cósmico. De dano cósmico. E olha só, 8k de bônus, tá, galera. Dá 10 mil aí. Quase 11k de dano de ataque cósmico. Beleza? Isso aí é por causa da casa dos cavaleiros. E também, é... A questão de skin e tudo mais, né. Pavilhão também. Aí o Milo também tá full, né, cara. Quase full. A skin dele tá full. Oitavo sentido tá full. Habilidade. Tá quase, né. Tá próximo. Mas a última é que importa pra ele quando ele tiver reparado, tá, galera. Aí eu tenho os outros. Já tinha upado antes. Deixa eu mostrar. Eu não mostrei pra vocês, mas ele tá ativado, tá. Deixa eu ver aqui. Não, não é essa. Qual é a habilidade? É essa aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, restrição. Tá despertado, tá. Então tá filé. Então tá dando mais bônus pra ele, beleza. Quando ela tá despertada. Deixa eu voltar aqui e vamos aos cosmos. Os cosmos que eu utilizei, foi desses aí. Pra quem já tá acostumado no canal já sabe qual os cosmos que eu uso. Dano velocidade, ataque físico tical, né. É, bastante PV quanto é na cidade. Bastante defesa física também. Tem a felina que vai ajudar bastante no dano. Também o cristal de fogo com roubo de vida que ajuda no PV também, beleza. Aí a felina aí dando velocidade, defesa física, defesa cósmica e mais 50% de dano, né. Quando não usa energia. E o ataque físico com 7k de bônus. Muito bom, né. Então é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar a passar. Beleza. Tamo junto. É nóis. Acrox Games. Transcrição e Legendas Pedro Negri